Fala galera, Rafael Bike Vlog na área, beleza? Mano, hoje é o dia de la raminha bike Sabe, eu tenho um bike com farol, com seta e buzina Hoje não tem buzina porque eu tirei a buzina porque ela queimou Minha buzina deu pau Minha buzina deu pau Ela queimou, queimou de vez Dia de la raminha bike mano Hoje vou deixar ela toda no grau Vou passar a aldeia, para trilhar toda a sujeira E vou mostrar como ela está, beleza? Vou mostrar para vocês como ela está Olha aí rapaziada como ela está Bem encostadinha na parede Está cheia de poeira Cheia de poeira Cheia de poeira Estou pegando tudo Estou pegando tudo Estou pegando tudo Vou mostrar o que tem para vocês Olha aí Cheia de poeira Cheia de poeira E... Então... Partiu lavar ela Cheia de poeira Que está lá Que está lá em frente de você No lugar Não há luz No lugar No lugar Está lysando O que está lá? Estou pegando tudo Estou pegando tudo Estou pegando tudo Estou pegando tudo Acesse o nosso site www.fema.com Acesse o nosso site www.fema.com Acesse o nosso site www.fema.com